E aí galera, aqui é o Centro Nacional de Paraquedismo e essa é a Queda Livre, eu sou o Cassiano Boi, Boituba, estamos aqui na Queda Livre com uma galera muito animada de Sorocaba que já saltou, a maioria deles já saltaram, estão tudo aqui, é infelizão da vida, agora eu estou aqui com a nossa amiga, cadê ela, cadê ela, cadê ela, cadê ela, cadê ela, achei, está fugindo, é? E aí, conta para a galera então o que você veio fazer aqui, eu vim saltar, muito joia, toca aqui então, é nós, estamos juntos aí, está com medinho, mostra na mão, não, não, ai ó, gira de costas, aí mostra para a galera igual vocês fizeram, ó, danger, é danger, é francês, é divirta-se, vamos se jogar então, vamos lá, ó, mas peraí, vamos ver se você vai ser aprovada, né meu, sabe assim, ó, eita aí assim, ó, isso mesmo, com a perna para lá, vamos fazer o treinamento dela, E aí, vamos lá, 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 vamos lá Vamo lá, vamo lá Ô Bruno! Um abraço meu velho Vamo lá Vamo lá Vamo lá Põe óculos no pescoço Do céu, de volta à terra Parabéns pelo seu salto Valeu boy Curtiu? Curti muito, loucura, loucura, loucura Isso aí, recomenda pra galera? Muito, muito, muito Eu tô ouvindo aqui, ó A Ju, né? Eu saltei com a irmã, com a cunhada Com tanta gente Ela tá felizona porque ela veio aqui Com o Cassiano, com o Boi em Boitu Na Queda Livre, chegou lá de cima É isso aí Parabéns, até o próximo Valeu Valeu querida Parabéns pelo seu salto Aê, Julianão Muito bom Olha que casal da hora Família da hora e casal da hora Parabéns, irmãozinho Muito bom as fotos nossas aqui Nós três, ó Aê, Queda Livre Muito bom Tchau 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 Tchau